Micaranhas 2022, vamos aqui conversar com a pessoa que está com a responsabilidade de fazer a segurança do evento o comandante da terceira companhia aqui de São José de Piranhas, Major Hugo Major Hugo, e aí? Nesses três dias, hoje, última noite aqui da Micaranhas como é que o senhor pode fazer a avaliação? Está tranquilo? Está calmo? Qual a perspectiva para hoje com uma das maiores atrações do evento, que é o cantor Belmarques? O evento está sendo muito bem policiado, o Coronel Sérgio, nosso comandante-geral, mandou o reforço, juntamente com o Coronel Campos que é o CPR2 necessário para o evento, tivemos ontem, na sexta-feira, com 90 policiais, ontem com 130, hoje 130 policiais é uma quantidade suficiente para garantir a segurança dos foliões ontem tivemos algo em torno de 15 mil, de 20 mil foliões que no transcorrer do evento, apenas pequenas ocorrências e mais por violência por vias de fato, uma violência através de vias de fato um único roubo de celular, furto de celular na realidade hoje a tendência tende a ser tranquilo, bem menos gente do que ontem mas espera-se algo em torno de 15 mil pessoas para o dia de hoje Hugo, agora veja bem, nós ouvimos aí, houve apreensões, está certo, de drogas encontraram aí em alguns lugares, drogas que iriam ser vendidas aqui no evento, aqui na Micaranhas com relação a drogas, alguma novidade, algo aconteceu até agora? A gestão do policiamento foi muito bem planejada iniciou com a operação da Polícia Civil, na sexta-feira pela madrugada que culminou com a apreensão e prisão do acusado com uma boa quantidade de drogas como vocês veem aí, temos aqui na entrada os policiais penais é uma inovação aqui do estado da Paraíba e hoje estamos tendo o prazer de estarmos dividindo trabalho com eles que estão aqui para conduzir na delegacia, os albergados, os que estão no regime semiaberto e isso também gerou uma boa perspectiva de segurança para a população acabamos de conduzir um hoje que estava no semiaberto e vinha para a festa para fazer, os senhores sabem o que, né? e será feito isso nas próximas festas também em relação ao pós-festa, a gente faz o evento, o policiamento da festa contudo, quando termina o evento às três da manhã, que é o caso de hoje temos cinco viaturas rondando o entorno da festa para garantir a segurança do folião que vai para a sua casa Muito bem, então quer dizer que é uma novidade, né? o pessoal aqui, exatamente, tratando com a questão dos albergados esses presos que estão no semiaberto então, chegando aqui, sendo identificado já há realmente esse recolhimento desses indivíduos para não gerar problemas maiores aqui no evento, é isso? Isso mesmo, isso mesmo assim, surtiu tanto efeito, não julgando que essas pessoas iriam fazer algum crime mas surtiu tanto efeito que ontem tivemos apenas um furto de celular os senhores imaginem uma festa com 20 mil pessoas ter apenas um furto de celular é uma coisa assim que, nos meus 20 anos de polícia não vi uma situação desse tipo e é um fruto colhido que foi plantado na organização do evento, desde a questão da polícia civil com a apreensão das drogas a essa, ao início da festa com os guardas penais os policiais penais e ao termo da festa com os policiais da Rádio Patrulha fazendo o entorno da festa Muito bem, então, parabenizar o trabalho da polícia militar que está realmente mantendo a segurança, a tranquilidade e os números são bastante otimistas até o momento mensagem que o senhor deixa para os suliões para que realmente haja essa tranquilidade, tá certo? as pessoas fiquem realmente com aquela sensação de que há segurança no evento o que a gente percebe no evento em si é o grande consumo de bebida alcoólica ontem tiveram várias pessoas, vários jovens que foram conduzidos para o hospital em coma alcoólico a gente sugere e orienta os foliões a diminuírem o consumo de bebida alcoólica usarem de forma prudente para que consigam ver o término da festa e não vão para o hospital